Aqui, moto acampamento, na beira do Rio São Francisco, todo mundo passando mal, vem. O melhor dos melhores. E aí, e esse Toró? Só sol, o sol brilha, o melhor dos melhores. E aí, irmão? Sem pescoço. Sem pescoço. Não vou dizer você, eu sou recruta. Luan Santana. E aí? Está chuvando aqui, rapaz. A chuva. Perderam. Luan não quer malhar o cabelo não, Luan Santana. Vou entrevistar o grupo número dois. Grupo número dois. Começa com a sereia Cida aqui. E aí Cida, está de boa? Sara é filhosa de boa. Beijo de boa. A pessoa ia incluir água. Cristina, já tomou um pinto hoje? Ainda não, estou aguardando. Não é nada. Aí, a esposa de Luan Santana, nós. Está bom? Está bom, senhora. Professora? Tudo beleza aqui, hein? Vindo velho Chico. Tomando uma cervejandinha sem álcool. E tomando um banho aqui, mas essa noçada... Aê! Perdeu! Perdeu! A turma está vindo aí. Depois do almoço, três horas estão saindo de lado. Aí, não perca não que está bom, viu? Vale a pena. Toma uma, toma uma. Venha para a loja. Venha para a loja, viu? Vocês não sabem que estão perdendo. Nada. Eu!